Quero mostrar pra você agora a visita que eu fiz na casa do Jonathan e também da Lilian. E aí se você tem alguma coisa na tua casa que é curiosa, você gosta, uma coleção, ou um hobby que você pratica, um artesanato que você faz, alguma coisa que você queira mostrar pra gente, então é só mandar uma mensagem aqui pra tribuna do povo que eu vou fazer questão de conhecer você. Já fui visitar plantação, já fui visitar um monte de gente que tem um monte de coleção diferente, enfim, é super legal conhecer pessoas e fazer novas amizades. Vamos assistir, olha que legal. Hoje eu vim aqui em Araquari, na casa do Jonathan e da Lilian, que já estão esperando a gente inclusive, porque ele gosta de colecionar objetos antigos e a gente vai saber um pouco mais sobre essa coleção, o que que motiva ele de fato a querer ter esse tipo de material dentro de casa. E eu já tô sabendo de antemão que ali ele tem inclusive peças da década de 50. Vamos lá. Jonathan, obrigado por receber a gente aqui na tua casa. Tô muito contente, viu? Obrigado, a gente que agradece, né, pra mostrar a história de alguns itens aí. Tem da década de 50, né, até tem antes, da década de 40 até os anos 90, bem legal. Agora, logo que a gente chega no teu balcão, tem algumas coisas aqui que remetem à nossa infância, que são garrafas de vidro de refrigerante da época que eu, quando criança, ficava esperando o pai chegar em casa pra poder ganhar uma dessa de presente. E qual foi a motivação pra você começar a ter essa coleção de materiais antigos? Então, cada item conta a sua história de cada década, de cada ano. E eu que gosto de tecnologia, eu trabalho com TI, e esses itens que eu tenho aqui mostram a tecnologia daquele tempo. Agora, ali no seu balcão chama atenção que você tem três máquinas ali. Explica pra gente. É, ali são moedores de grãos, né, então, ali também, são da década de 50, são moedores de grãos, normalmente era moído café ali. Olha esse prato, onde foi que você pegou ele? Onde você comprou, onde você ganhou? Conta essa história pra gente. Esse item aí eu ganhei de um amigo meu aqui de Aracuari, e ele, sabendo que eu gosto de antiguidades, ele resolveu me presentear. Inclusive, conta ele que esses fios ao redor é fio de ouro. Isso aí era uma lembrança da Copa de 70, na qual o Brasil foi tricampeão. Que coisa bonita, é uma baita de uma recordação, né? É bacana, eu gosto muito. Tem alguma coisa específica que você tem um carinho mais especial, seja porque a conquista foi diferente, ou por ser um presente, ou por ter uma admiração mesmo? Aí eu tenho, mas tá lá dentro de casa. Então leva a gente pra conhecer. Vamos lá, vamos lá. Muitas coisas na casa do Jonathan são de materiais antigos e de demolição, como esta porta que dá acesso ao banheiro. Dentro, a cuba de ferro fundido e o registro da torneira chamam a atenção. Nas paredes da casa, anúncios antigos que estamparam páginas de revistas. Jonathan já trabalhou com fotografia. Jonathan, tem relíquia aí, hein? Tem, tem uma câmera aqui, dos anos 40. Essa aqui é uma câmera alemã, essa aqui foi comprada, né? Algumas coisas a gente ganha, outras a gente vai comprando. Inclusive tem outras aqui também, outras câmeras aqui dos anos 80 e 90. A maioria aqui, dessas anos 90 e 80, eu ganhei. E aqui a gente vê uma outra câmera moderna, dos anos 2000 já. Essa aí foi a câmera que eu trabalhava como fotógrafo. Agora, você tem aqui embaixo da televisão uma preciosidade para os amantes do rádio. Uma relíquia de valor que não dá nem pra se mensurar. É verdade, isso aí é um rádio dos anos 50, de 1952, para ser mais exato. E funciona, tá? Eu ajudo ele, quando a gente vai viajar para Campo Alegre, em alguns lugares, a passar por lojas da antiguidade. E tá, como diz assim, recuperando e usando isso como uma forma de guardar a memória de quem usou, né? Porque são itens bonitos e além de decorativos, né? Que a gente admira muito. Agora, eu tô vendo aqui na parede, você tem ali, ó, uma máquina de costura. De que época é esta, Pá? De 1950. Ao lado da máquina de costura, outra raridade. Um despertador da década de 60. A coleção de antiguidades se estende por vários outros cômodos da casa. É muito legal, né? Obrigado, viu, Jonathan, Lilian, por me receberem tão bem na casa de vocês. Eu fico muito feliz de poder conhecer tanta gente legal aqui na nossa região, desde que eu tô aqui na tribuna do povo. Toda semana a gente tá aí na casa de alguém. Isso é especial demais. Então, um grande abraço a todo mundo.